Olá, o presidente Michel Temer viajou para o norte do país, onde participou da assinatura de ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o rio Araguaia. A ponte vai ligar os municípios de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará. Serão investidos 132 milhões de reais na obra, que deve começar até janeiro de 2018 e beneficiar mais de 40 mil pessoas. Vamos ver como foi a cerimônia realizada no Tocantins. Quando eu vinha vindo para cá, me disseram no avião que esta era uma obra esperada mais ou menos há uns 30 anos. Mas o Diogo Oliveira prestou um depoimento aqui, como tocantinense, que me revelou que desde criança ele imagina essa ponte. Então eu disse, então tem mais de 60 anos que se espera a ponte. E daí porque, com essas palavras inaugurais, eu quero cumprimentar o governador Marcelo Miranda, a senhora Cláudia Lelis, vice-governadora, o Maurício Quintela, o Diogo Oliveira, o Helder Barbalho, o Antônio Bassaí, o senador Vicentinho Alves, os deputados federais, os federais Dulce Miranda, Beto Salame, Carlos Henrique Gaguinho, ex-governador, o Zé Priante, a Josi Nunes, o Júlia Marinho, o Lázaro Botelho, o Lúcio Vale, a professora Dourinha, a Simone Morgado, o Vicentinho Júnior, o Zequinha Marinho, vice-governador do Pará, o Jairo Mariano, presidente da Associação Tocantinense de Municípios, por meio de quem eu quero cumprimentar, me parece, os mais de 90 ou 100 prefeitos que estão presentes aqui. Quero cumprimentar a todos. Quero cumprimentar o vereador Edson Medeiros Avelino, presidente da Câmara Municipal de Xambioá. Já cumprimentei a prefeita, já, Patrícia. Vou cumprimento de novo a prefeita Patrícia Evelyn. E quero dizer que eu vejo aqui na plateia, com muita satisfação, velhos amigos meus, o Moisés Avelino e o Derval de Paiva, velhos amigos e velhos companheiros também da Câmara Federal, como o Paulo Sidney, o Homero, o Ronaldo Dimas e também devemos cumprimentar o presidente do Basa, o Marivaldo. O Marivaldo parece que tem muita importância, viu, nesta obra, porque quando faltar recurso, eu digo, você vai bater lá no Banco da Amazônia, não é verdade? Mas, olha, meus amigos, eu quero dar brevíssimas palavras aqui e dizer que o mote, o fio condutor da minha breve manifestação, é a palavra ponte. Eu digo isto porque logo que assumiu o governo, eu verifiquei que nós precisávamos estabelecer várias pontes no país. A primeira ponte era a ponte com o Congresso Nacional, porque, diferentemente do passado, em que se imaginava sempre que o Poder Legislativo era um apêndice do Poder Executivo, eu quis revelar aquilo que a Constituição Federal já revela. Ou seja, quem governa o país é o Executivo juntamente com o Poder Legislativo. Então, estabeleci uma ponte, estabeleci uma ponte que nos permitiu, não é? Nesses 16, 17 meses de governo, realizar, penso eu, muitas matérias, como aqui foi dito, foram ditos várias vezes, que datavam de mais de 20, 30 anos e não eram solucionadas. E nós conseguimos, com o apoio do Congresso Nacional, vencendo uma recessão, meus amigos, extraordinária. Nós conseguimos chegar ao dia de hoje. Um dia de hoje em que, em face dessa ponte estabelecida, de um lado com o Congresso Nacional, de outro lado com a sociedade. É interessante como a palavra diálogo também é uma palavra importante, porque, ao longo do meu governo, nós estabelecemos uma ponte, por exemplo, entre o empresariado e os empregados, entre empregadores e empregados, porque conseguimos, em vários momentos, reuni-los para que eles colaborassem com o governo. E a ponte é isso. Ela tem sempre, traz sempre uma ideia de ligação. A ponte entre pessoas, a ponte entre estados, a ponte entre bairros. A ideia é sempre de ligação. E eu confesso que estabeleci, meus amigos, muitas pontes no país, entre elas com a qualidade de promover uma pacificação entre os brasileiros. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Agora, acompanhando os discursos, acompanhando as manifestações, acompanhando o quanto disseram, acompanhando o entusiasmo, acompanhando a alegria que eu estou vendo aqui, nesta casa, porque eu ouço as palmas e eu confesso que interpreto as palmas. Vocês sabem que, em matéria de palmas, nós todos aqui, que temos uma longa estrada política, sabemos traduzir as palmas. Há palmas que são encomendadas, há palmas que são formais, há palmas que são solenes e há palmas que vêm do coração. Aqui, as palmas vieram do coração. E eu quero dizer a vocês que, de todas as pontes que eu construí, eu levo daqui, passando depois para o Pará, eu levo a sensação de que a ponte mais importante que eu vou construir é a que liga Xambió a São Geraldo do Araguaia. Tenho dúvida disso. Olha, eu digo isso com propósito, viu? O propósito é me dirigir ao Diogo, depois nós vamos fazer chegar essas palavras ao Meirelles, ministro da Fazenda, para dizer, não deixa faltar recursos para a ponte. E, aliás, o meu maior desejo, Lázaro, meu maior desejo seria agilizar Maurício Quintela, com tanta velocidade, essas pontes, eu tenho mais um ano e meio de governo, que antes do final do meu governo eu pudesse inaugurá-la. Acho que é difícil, é difícil. Mas nós temos que agilizá-la com esse propósito. E, portanto, meus amigos, quando falo desse tema do diálogo, da ponte, veja como foi importante a presença dos deputados, senadores do Tocantins, dos deputados, senadores do Pará, porque foram eles, aqui ficou evidenciado, que iam toda hora lá no gabinete do Maurício Quintela e, naturalmente, é o meu gabinete. No meu gabinete, até com mais cerimônia, mas chegaram lá, gabinete a todo momento, para pleitear esta obra que hoje está acontecendo. Então, vejam como é importante a presença do Poder Legislativo. Vejam como é importante o entusiasmo da nossa prefeita, do Volta Casimir, o diretor-geral Denit e do Marcelo Miranda. Nas palavras ditas aqui, Marcelo, você sabe que eu percebi o entusiasmo de viver na vida pública. E, de igual maneira, no caso da Patrícia. Eu verifiquei com que entusiasmo ela faz a Prefeitura de Xambioá. Com que entusiasmo o Marcelo Miranda faz o governo de Tocantins. E essas palavras é que nos engrandecem. Essas palavras é que mostram que nós outros, nós não somos autoridades. Nós somos autoridades constituídas. Porque a única autoridade existente no sistema é a lei, é a Constituição. Então, quando falam, por exemplo, de abuso de autoridade, eu costumo dizer o seguinte, não é abuso de autoridade contra o presidente, contra o governador, ou contra o deputado, é quando alguém ultrapassa os limites da lei. Daí é que é a violação da autoridade. E é uma coisa que nós devemos evitar no Brasil. Por isso que eu digo, quando ouço o discurso da Patrícia, quando ouço o discurso do Marcelo Miranda, eu digo, puxa, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo para, digamos assim, não vou usar a expressão reconstruir o Brasil, mas continuar a construir o Brasil. Quando eu vejo, meus colegas deputados federais foram meus colegas na Câmara, hoje alguns são prefeitos, não é? Quando eu vejo que nós conseguimos tanta coisa nesses 17 meses, eu digo, mais uma vez, o Brasil está sendo colocado nos trilhos. Aliás, aos prefeitos eu digo, vocês sabem, vocês sabem que durante muito tempo, vocês pleitearam, viu Jairo, vocês pleitearam durante muito tempo o parcelamento das dívidas do INSS. Quem é que resolveu esse problema? Fomos nós. E agora, quando o Vicentinho me diz assim, olha aqui, promete aos... Nós fizemos uma medida provisória. Foi para o Congresso, o Congresso vai converter em lei e o Vicentinho me diz, olha, diga que você não vai vetar nenhuma coisa dessa lei. Não vou vetar nada. Evidentemente, vou prosseguir, viu Jairo? Bom, eu estou dizendo isso para dizer que nós estamos com 17 meses de governo e convenhamos. Vocês olhem, me permitam, eu vou tomar a liberdade de fazer uma propaganda do governo, não é? Mas vocês vejam o que aconteceu com a inflação, por exemplo. Nós apoiamos a inflação com mais ou menos 10%. Em 17 meses, hoje, ela está em 2,46. Nós pegamos os juros com 14,25. Hoje está em 8,25, com tendência à queda. Nós, a produção industrial, nós pegamos com índice negativo. Hoje já está num substancial índice positivo. A Bolsa de Valores, meus amigos, podem ver a Bolsa de Valores do Brasil, São Paulo e do Brasil, atingiu ontem e antes de ontem, nesta semana, o maior patamar da história da Bolsa de Valores, 75 mil pontos, quando, na verdade, é o maior patamar, digo eu, desde 1968, quando a Bolsa, o índice da Bolsa foi determinado. Então, nós estamos num processo que visa ao combate ao desemprego. E, por falar em combate ao desemprego, eu não sei quem ganhou as licitações aqui, mas eu peço que contrate o pessoal da região, não é verdade? Contratar o pessoal da região. Acho que é uma coisa importante, não é? Então, eu faço com muito prazer, olha, eu tenho saído pouco lá de Brasília, em face de milhares de compromissos. Este, como lembrou a Patrícia, é a primeira vez que eu venho a Tocantins como presidente da República, que eu vim muitas vezes como presidente da Câmara dos Deputados, como vice-presidente, como deputado. Mas é a primeira vez que eu piso em solo tocantinense aqui em Xambioá, não é? Não poderia resistir ao convite da Patrícia, ela tinha que vir de qualquer maneira para cá pela primeira vez. E a segunda vez será no Pará, mas logo agora será a primeira vez também que vou ao Estado do Pará. Então, digo eu, nós temos o prazer de fora parte, o combate à inflação, o combate à diminuição dos juros. Veja o que nós fizemos com o Fundo de Garantia. Veja bem o que nós fizemos com o Fundo de Garantia. Tinha chamadas contas inativadas do Fundo de Garantia. De quem é o dinheiro do Fundo de Garantia? É do trabalhador. Num dado momento, chamou o Diogo, disse, Diogo, vamos pensar aí numa coisa, traçamos um projeto de liberação das contas do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Nós injetamos na economia, com isso, 44 bilhões de reais, beneficiando 26 milhões de trabalhadores. Mas, mais do que isso, pode ver os índices do varejo de hoje. Tem reportagens hoje mostrando que o varejo cresceu, em boa parte, em razão da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. Tem mais uma coisa. Veja o caso do PIS-PASEP. As pessoas vão acumulando na sua conta e só podem retirá-la quando fazem 70 anos de idade. Homens e mulheres. Recentemente, nós editamos uma medida provisória reduzindo a idade. O homem, quando atinge 65, pode sacar e a mulher, quando atinge 62, pode sacar a conta. Sabe quanto virá para a economia brasileira? Mais de 17 bilhões de reais a partir deste mês. São medidas singelas, mas que vão dando uma produtividade extraordinária ao Estado brasileiro. Então, meus amigos, depois de vocês... É isso aí. Obrigado. Depois, depois de vocês terem ouvido do Maurício e de todos, do Marcelo e de todos, as obras todas que estão sendo realizadas em Tocantins. O priante até disse, puxa, mas é só Tocantins? Ele disse, você vai ver o que eu direi lá no Pará, porque lá no Pará também está se fazendo muita coisa. Então, eu tenho meus prezados amigos, amigas, eu tenho uma satisfação enorme de ter vindo nos primeiros momentos, não é? Eu já saí em vários momentos, mas para uma obra tão grandiosa, este é o primeiro momento. Eu tenho o prazer de voltar, digamos assim, para Brasília muito animado. Animado no sentido da palavra, vocabulário. Animado vem de ânima, que significa calma. Ou seja, eu volto com a alma incendiada para continuar a dirigir o país com o apoio do povo de Tocantins. Muito obrigado.